12 horas e 10 minutos, a gente já volta aqui do horário eleitoral gratuito para a Ronda Policial no programa da Comunidade e a gente traz para você que tem do outro lado a apresentação de um jovem de 18 anos que entrou na casa de uma família no Educandos e roubou os pertences dessa casa e ainda estuprou uma adolescente. É destaque de polícia que a gente traz agora para você aqui na tela. Apenas 18 anos de idade, esta já é a segunda passagem pela polícia. Rodrigo de Araújo foi preso na tarde de ontem. Nós verificamos que ele havia cometido um crime muito parecido no ano anterior e aí nós começamos a ligar as coisas. Nós buscamos ele e ele estava desaparecido. Foi aí que nós representamos pela prisão preventiva. O crime aconteceu no dia 1º desse mês no Educandos, na zona sul da cidade. Rodrigo forçou a janela da casa da vítima e conseguiu entrar na residência. Ao perceber a presença dele, ela tentou se esconder dentro do guarda-roupa para ligar para a polícia, mas não deu certo. O suspeito conseguiu encontrá-la antes que ela conseguisse chamar os policiais. Depois disso, ameaçou. Diz que se ela gritasse, ele ia matar a tia dela, que estava dormindo em outro quarto da casa. Foi quando o suspeito decidiu estuprá-la. Ele parecia conhecer a rotina. Dizia os carros que a família dela tinha, ele dizia os horários dela, ele falava todas as informações. Ela sentia muito medo. Inclusive, ele dizia, se você disser alguma coisa, eu vou voltar aqui, eu e meus amigos. Porque ele dizia que estava trabalhando com mais alguém, o que não foi confirmado ainda. Ele dizia, eu vou voltar aqui, nós vamos matar sua tia e seu tio. Rodrigo negou tudo, mas em depoimento, a vítima reconheceu o acusado. Por isso, a polícia tem certeza de que ele cometeu o crime, que só espera o resultado de um exame para apontar se o DNA encontrado na vítima é o mesmo de Rodrigo. Como é que não reconhece? Como é que esquece a cara de quem cometeu uma violência como essa, que é tirar completamente a dignidade da mulher? Tirar da mulher o poder que ela tem sobre o próprio corpo. Como é que esquece uma cara dessa? Como é que esquece o cheiro de uma pessoa dessa? Como é que esquece o jeito que essa pessoa é violento, é agressivo? Não esquece nunca. E é um covarde, um macho covarde, com 18 anos de idade e já tem uma extensa, pelo menos duas passagens, já tem um modo de operante anterior e já tem um comportamento agressivo e violento. Está preso, e não tem esse negócio de menor de idade não, viu? Está preso como maior, 18 anos, não tem mais essa conversa para ele não. Não sei se o outro crime que ele cometeu, ele cometeu ainda como ato infracional por ser menor, não sei. Mas esse aqui, ele cometeu como maior de idade e já está preso no centro de detenção provisório e vai responder processo criminal aí, que é para ele poder mudar de vida. 12 horas e 13 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, por volta das duas da tarde de ontem, um homem roubou a bolsa de uma mulher no Santo Agostinho, que fica ali na Zona Oeste de Manaus. Populares correram atrás dele e na fuga, já na estrada da Ponta Negra, ele acabou sendo atropelado. Ele correu em direção à rua e acabou sendo atropelado por dois carros. Um outro carro que vinha atrás passou por cima do assaltante que morreu na hora. Ele foi atropelado por um primeiro carro, foi jogado no chão. Veio um outro carro e acabou passando por cima desse assaltante. A bolsa não foi recuperada e o criminoso não tinha nenhum tipo de pertence e muito menos documento. Ou seja, o corpo dele não foi identificado, ele não foi identificado e o corpo foi levado ao IML como uma pessoa ainda desconhecida. Ele vai permanecer lá para a identificação por 30 dias. Então, você que tem um familiar que está desaparecido, vá até o IML para ver se de repente é esse homem que foi morto ontem, que acabou morrendo ontem depois de ser atropelado por ter roubado a bolsa de uma mulher, está no IML sem identificação. Imagina só os dois motoristas que acabaram atropelando essa pessoa. Porque por mais que você diga que não foi culpa sua, você não foi o culpado, a culpa foi dele porque estava correndo e tudo, mas a pessoa fica mal. Você imagina ser responsável pela morte de uma pessoa que acabou morrendo por causa de atropelamento? É uma tristeza, mas a culpa foi toda dele porque estava envolvido aí nesse assalto. 12 horas e 15 minutos, a gente vai trazer agora para você a apresentação do Renner, Renner Miranda de 24 anos, apontado como autor do homicídio da técnica de enfermagem Corina Maria Lana. O corpo da mulher foi encontrado na tarde do dia 31 de maio deste ano em um matagal na estrada da Vivenda Verde. Você se lembra do caso? Ela estava na casa dela com o marido e com um dos filhos. Ela tinha mais ou menos assim uns 50 anos, tinha 50 anos e homens entraram na casa dela, levaram-na e a suspeita é que tenha sido por vingança por causa de ações do filho. Quem traz os detalhes para a gente é o Juscelio Paiva. Juscelio? Márcia, esse jovem que aparece aí nas imagens é o Renner Fonseca Miranda de 24 anos. Ele que trabalhava como vendedor ali nas galerias do centro aqui da capital. Ele foi preso pelos policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros, suspeito aí de ser um dos assassinos de um crime que vitimou aí uma funcionária pública, né? A técnica em enfermagem, que quem recorda bem do crime vai lembrar que ela foi sequestrada de dentro da casa dela, torturada e encontrada morta com seminua em um matagal lá na Vivenda Verde, no Tarumã, em maio deste ano. Era uma funcionária pública de 50 anos de idade. E esse crime, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, já havia prendido em junho deste ano o mandante do crime, que trata-se do Lessandro Leal de Lima. O Lessandro, que já havia sido preso, ele é irmão, ele é primo, aliás, do Renner, que é apontado pela polícia como um dos executores. Para conversar sobre a situação, nós vamos falar agora com o delegado Juan Valério, que conduziu aí toda a investigação, que está prendendo aos poucos, né? Cada pessoa envolvida nesse assassinato aí, que comoveu principalmente aquela área do bairro Santo Eteovina, que era onde a técnica em enfermagem morava. Inclusive, trabalhava também nas UBSs daquela área, Márcia. Delegado, o Renner, ele durante depoimento confessou que realmente é um dos executores, foi um dos executores do assassinato da técnica em enfermagem. Exato. Inicialmente, ele se mostrou resistente, né? No entanto, mostramos todas as provas e o depoimento também do Lessandro, né? Ele acabou aí explicando em detalhes como se deu toda a ação. Inicialmente, como foi relatado na prisão do Lessandro, Lessandro, juntamente com ele, mais duas pessoas tentaram pegar a dona Corina, foram contidas por populares. Daí, o Lessandro sai de cena e o Renner passa a agir, né? De maneira que sequestrasse a dona Corina, para que ela falasse onde estava o piteco. E o alvo, na verdade, era o piteco, né? Então, aí o Renner conseguiu um veículo, né? E já estava com essas duas pessoas. E o papel dele foi o seguinte, ele pulou no muro da casa da dona Corina, ele abriu o portão principal, ele afirma que somente os dois executores que entraram na sua residência iam estaria de lá, mas, na verdade, nós temos relato que três pessoas entraram. Então, ele também entrou, dali, eles se deslocaram para o Tarumã, ele disse que continuou no carro, e essas pessoas levaram a dona Corina para o meio do mato e passaram a torturá-la, agredi-la. Ele, inclusive, relata que ouvia os gritos dela, né? Mas, mesmo assim, ela não entregou o seu filho. Ela acabou morrendo em função disso, né? Das torturas sofridas, o seu corpo foi lá abandonado e eles empreenderam fuga. O Renner, ele é muito resistente em falar que, em assumir, na verdade, que o Lessandro foi mandante do crime. Mas, ele acabou e confessou de maneira indireta, porque ele disse que as mesmas pessoas que estavam com o Lessandro e com ele no dia que tentaram pegar a dona Corina, na primeira empreitada, eram os mesmos que estavam com ele. E ele disse que, inclusive, pagou de cento de reais para eles, para eles prestarem esse apoio. Só que ele não tem a menor condição financeira para isso, né? Então, aí, conseguimos comprovar a participação de todo esse grupo. Estamos trabalhando agora na identificação dessas outras duas pessoas, né? Mas, aí, os principais envolvidos, né? Que acabaram motivando toda essa tragédia aí, estão presos, né? Isso que importa é essa resposta para a família, para a sociedade. Era uma pessoa muito querida, a enfermeira Corina, mas vamos continuar trabalhando para localizar essas duas pessoas aí que executaram. Márcia, só para a gente entender melhor, o Piteco, que o delegado se referiu aqui, é um dos filhos da técnica em enfermagem. Qual era a situação? O Piteco, ele já tinha uma rixa antiga com o Lessandro, que são moradores ali da área do Santa Teovina. E o Piteco, segundo a polícia, era um adolescente aí de 19 anos, salvo engano, e ele era, ele é usuário de drogas, né? Segundo a polícia. Então, ele já tinha uma rixa com o Lessandro. Havia brigado, inclusive, dias antes com o Lessandro, antes do Lessandro ter a ideia aí de agredir ou até mesmo tentar matar o Piteco. Aí, qual foi a situação? Eles foram na primeira vez na casa da técnica em enfermagem e ela não entregou o filho. E na segunda vez, o Lessandro teria dado a ordem para que eles torturassem a técnica em enfermagem para que ela dissesse onde estava o filho. Mas só que, mesmo assim, ela não entregou o filho dela e acabou pagando com a vida, delegado. Exatamente isso. O intento deles, ele assume isso no inquérito, né? Na sua oitiba, que eles não queriam matá-la. Eles apenas queriam a informação de onde estava o seu filho, que eles tinham procurado, né? Teve essa briga aí, o Lessandro ficou muito machucado, né? Praticamente quebrou o nariz. E todos os seus familiares ficaram muito revoltados. E principalmente o Renê aí tomou as dores, né? E ficou agindo em conjunto aí para sequestrar a enfermeira Corina para entregar essa localização do filho dela, né? Muito obrigado ao delegado Juan Valera. Então é isso, Marcelo Asmar, o segundo, né? Suspeito aí de envolvimento no assassinato da técnica e profissional, né? Na área da saúde, Corina, que foi assassinada brutalmente aqui na capital em maio deste ano. E agora a justiça, a polícia civil, dá mais uma resposta. E o Renê deve ser encaminhado ainda hoje a um dos presídios aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Será que em nenhum momento esses envolvidos nesse assassínio, nesse assassinato, em nenhum momento eles pensaram que ela podia não saber o paradeiro do filho? Será que ela sabe o paradeiro do filho? Porque uma pessoa que é torturada até a morte, sabe a resposta para a pergunta que está sendo feita para aquela pessoa? Olha só que situação. Como é que esses homens são capazes de matar uma pessoa que não tem nada a ver com a briga deles? Gente suja, gente baixa, tirou a vida dessa mulher de 50 anos que passou a vida inteira trabalhando em prol do próximo. Ela é técnica de enfermagem, significa que ela passou a vida inteira trabalhando para poder tratar e cuidar do próximo. E está aí agora. Morreu sem nem aproveitar a aposentadoria, aproveitar a vida dela. A gente vai para o intervalo com essas imagens e daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto